Ao todo foram cumpridos três mandados de busca e apreensão. Maconha, dinheiro e balança foram apreendidos. Avô e neto viraram alvos da operação da polícia em Araguari. Tudo começou com uma denúncia anônima quando a polícia recebe uma informação de um possível ataque a um policial. A polícia começa a fazer esses levantamentos e consegue identificar esses dois suspeitos na região do bairro Goiás, onde a polícia fez essa operação. Durante a operação, uma pessoa foi presa por tráfico de drogas e a polícia conseguiu também já identificar outros envolvidos e fazendo também esse trabalho de busca e apreensão. Chegando lá, esses criminosos resistiram à abordagem de vocês. Foram duas casas alvos dessa operação? Sim, a polícia militar desencadeou a operação Leviatã. A partir do momento, tomou conhecimento dessa denúncia. Foram cumpridos três mandatos de busca e apreensão. Não houve reação por parte dos infratores, dos alvos. A polícia militar apreendeu sete tabletes de maconha, uma balança de precisão e dinheiro em espécie. Além disso, foi encontrado no local uma ave silvestre que também estava submetida a maus tratos. Um papagaio, né? Isso, um papagaio. Então, o autor foi conduzido, a delegacia foi presa em flagrante pela polícia militar e agora a gente inicia novos trabalhos de inteligência para identificar outros autores que também estão relacionados ao fato. A ameaça ao policial que é lotado na 253 CIA da PM chamou a atenção. Segundo o levantamento feito pela polícia militar, o ataque aconteceria a qualquer momento. Portanto, a reação do batalhão foi imediata. Uma parceria, uma integração da polícia militar com o Poder Judiciário, com o Ministério Público e também com o Exército Brasileiro. Então, conseguimos atuar de modo efetivo após uma denúncia do cidadão de bem. Então, a gente conta com o apoio do cidadão de bem na denúncia, no repasse de informações importantes para a segurança pública. E, baseado nisso, a gente iniciou a operação, estartou a operação e conseguiu concluir ela com êxito. A polícia agora tenta identificar outros envolvidos nas ameaças contra o PM. A gente, na verdade, teve essa denúncia envolvendo esses infratores e, com base nisso, a polícia militar foi lá e mostrou para eles que o Estado, quem comanda mesmo a cidade é o Estado e não os infratores. Essas ameaças, elas são apuradas, vocês vão atrás da informação e essa é a resposta de vocês, da polícia, para combater esse tipo de crime. E é um crime grave, um atentado, um possível atentado contra o Estado, contra o policial. Com certeza. Toda vez que chegar esse tipo de denúncia, a polícia militar vai atuar de modo efetivo, com todo o seu recobrimento, apoio da aeronave, apoio da nona CIA e INDPE, de todos os militares que estiverem disponíveis para acessar qualquer tipo de ataque a qualquer autoridade estatal. Vamos reforçar essa questão da denúncia, Major, que é importante porque esse trabalho da população que está convivendo nessas comunidades, às vezes tem a informação, consegue algum detalhe e dá a importância dessa parceria e de oferecer essa denúncia com total segurança, com total sigilo. A polícia militar conta com isso. Então, o cidadão de bem que quer contribuir com a segurança pública na sua localidade, faça a denúncia. Qualquer tipo de informação é relevante para que a nossa inteligência possa trabalhar e a polícia militar possa colocar ali seus militares à disposição para melhorar ali a segurança pública da sociedade. Os trabalhos ainda estão em andamento. Agora deve ser lavrado o alto prisão em flagrante por parte da polícia civil. Todos foram encaminhados lá para o CAOP, na cidade de Araguarém.